Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, uma pessoa dançando brega funk aqui atrás. Ele tá ensaiando 24 horas por dia. Calma, chama o Bruno Berti pra você. Bruno Berti, vem pesquisar ele, por favor. Eu já pedi isso em vários vídeos. E nós estamos chegando no QG da Bibi. Porque hoje, você vai me ajudar a trollar a Bibi. Por quê? Porque a Bibi me trollou, me fazendo sentir ciúmes dele e dela, há algumas semanas atrás. E aí hoje, a gente veio pra gravar umas tags, todo mundo junto. E aí a gente já vai chegar no QG, já vou colocar a câmera. Vou trollar ela, fingindo que eu realmente estou sentindo ciúmes dos dois. Que eu realmente estou sentindo ciúmes dos dois. Porque eles já ficaram, todo mundo sabe disso. Eu também sei, tá tudo bem. Mas eu não tenho ciúmes nenhum. Só que aí eu vou dar a louca, vou fazer de louca, pirada, desvirtuada. Várias palavras louca, pra ver como ela reage a isso. Tu vai me ajudar por quê? Porque você vai ficar perto dela. Entendi. Eu vou dar deixas. Exato. Vai dar deixas pra eu dar minhas piradas, entendeu? Entendi. Aí, sei lá, você chama ela, vai fazer um negócio. Ela não fala isso, é tão louca assim. Você vai tipo, sei lá, a gente combina alguma coisa. Tipo, você vai chamar ela. Ah, eu vim aqui me ajudar a fazer um negócio. E eu vou falar, pode ser até isso, deixa. Porque aí o saia que fala tipo, mano, por que você vai chamar ela e não chamar eu? Ela não vai entender nada. E aí a gente começa o bolo todo. Essa briga funk vai. Eu vou de sério, ele ensaia todos os dias. Pelo menos umas duas horas de ensaio diária. A gente vai entrar aqui, eu vou já colocar a câmera num lugar estratégico. Eu vou entrar gravando, de boa. Vou entrar gravando, a gente sempre entra de boa. Cumprimenta ela, e aí eu vou esconder a câmera pra começar. Fechou? Ah, inclusive deixa o seu like, comenta quais os próximos vídeos que vocês querem que a gente grave. Grave aqui, eu grave, eu grave, eu grave. Todo mundo aqui no QG. E se inscreve no canal, se inscreve no chão também. É nóis, falou, bora lá. Bibianca, atendi. Boa, tá visita a luzinha? Oiêê! Tudo bom? Tudo certo. Ah, o João chega agora. Toda vez o João chega, rouba coisa. É impressionante, todos os vídeos... Nossa, eu tô rosa, né? Todos os vídeos tem por causa do negócio aqui, ó. Da Bibiancão. Eu amo essa coisa. Todas as vezes que ele chega aqui, ele coloca um moletom de frente. Ele chega, olha. Ele leva embora. Não, não é. Ele furta. Já levou? Eu fiquei sabendo agora que ele roubou. Ele furta. Eu te avisei. É real. Ele furta mesmo. Eu vou trazer. Eu tava com muito frio aquele dia. Gente, é... Tá com frio agora também, né? Tá com frio, né? Não, esse vídeo não passa. Nem frio, tá? Estranho. Eu só gravo de moletom no meu canal. Estranho. Enfim, eu tô gravando um dele. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Ah, tá bom. É, era só pra gente chegar aqui, porque eu já gravei tudo em casa. Que bom, que bom, que bom. Que maravilha. Dois mil anos depois. Você conhece esses cifrasqueando? Cifrasqueando. O que que é isso? Tipo, a gente fica agarrado, assim, tipo, ah, não sei o que, a gente tá cifrasqueando. É, que tipo, eu falo assim, não é, não é. É, que tipo, eu falo assim, não é, não é. A gente tava deitar, aí é lá, eu vou falar de te fresquear e eu vou gravar. É, que tipo assim, é ficar enrolando, entendeu? É ficar cifrasqueando. É isso que o Doutinho diz que é coisa do sul. É. Isso é do sul também, né? Aí eu falo, tipo, ai, vamos gravar, a gente tá aqui se fresqueando, entendeu? Aí ele fica rindo de mim. Ah, mas é da hora, porque eu não sabia qual que é o termo certo pra isso. Aí eu falo, tipo, para se fresquear. Tá. Para se fresquear, vamos lá. A gente tá aqui se fresqueando, meu. Eu falei do quê? Vamos aproveitar o Mario Louzas, que eu acho que foi uma verdadeira. Vamos. É indicado com as três, mais dois já dá cinco pessoas. É, já tá bom. Ela tinha dado esse tipo aqui de criança, se liga. Festa. Seba. Tadinha depois. Eu amo paineiros. Imagina se eu tivesse canal, tipo, nas épocas de matinê. Minha primeira vez na matinê. Não, mas tem que entender que não é ter canal. É porque as matinês ainda rolam. Não doem. Ah, é verdade, véi. Entendeu? É um tempo só na nossa época. Ah, mas eram mais da hora antigamente, eu acho. Você chegou aí no paineiras? Não. Eu ia na The Choice. Não. Não, eu já não falava, mas nunca fui. Só ia na paineiras porque minhas primas iam. Aí eu ia com elas, com meus pais achavam. Vou gravar onde? Eles não vão. Eu cozinho? Uhum. Mano. Ô, João. É sério isso? Mano, vocês estão muito juntos, na moral. Não. Por que? Você vai gravar, né? Eu vou junto gravar. Vem com a gente, então. Não, mas é que tá sempre... Você tá sempre assim, Bibi. Tá sempre ele te chamando, ele te chamando, ele te chamando. Eu olho, vocês estão conversando o tempo inteiro. Não entendi, véi. Pra mim tá normal. Pra mim, sei lá, é pouco assim, se parar pra pensar. O quê? Não, é que mano, na moral, bem real, eu sei que vocês já ficaram. Eu imagino que tu não iria se sentir bem com isso. Não, pra mim é de boa, porque tipo assim, eu, eu, na minha consciência, eu sei que não teria mais nada. É, mas eu entendi, tu já falou que ficaria. Não, mas o pai zoando, véi. O pai zoando. Na moral, zoando. Tipo, tá começando a me incomodar, real, real, real. Não, mas o pai zoando, véi. É, mas é que às vezes zoando quando tem sentimento não é zoeira, né? Não, mas não tem nada a ver. E tu também, tipo, tu não ajuda, né? Tu não colabora. Não, tipo, é normal também, eu não percebi, sei lá. Não, tipo, eu percebi um pouco. Você percebeu um pouco o quê, Jô? Ah, sei lá. Ai mano, na moral. Tipo, eu adoro gravar, acho super legal, só que tipo, acho que começa a faltar um pouco de respeito, sabe? Mas eu não fiz nada, eu não fiz nada, nada, nada. Eu nem fico com o João direito. Todas as vezes que eu tô perto com o João, ele que veio mostrar alguma coisa só. Nem agora no sofá. É, agora foi só mostrar. Eu nunca vou de ficar de coisinha com o João. Sei lá, mano. Eu juro, juro. Tipo, a gente já gravou sobre isso, já fez trollagem, já fez um monte de coisa. Só que eu acho que pra mim, tipo, chega, sabe? Não, mas quando é em vídeo é tipo, zoando. Tipo, eu gosto de ti, mas acho que é muita coisa em cima disso e a galera tipo... Não, tá bom. Imagina pra uma galera ver isso. Imagina se eu tô sentindo... Eu acho que não tem problema nenhum. Imagina as outras pessoas. Se eu tô sentindo, imagina as outras pessoas. Mas é que a Bibi, a gente sempre foi amigo. É, né? E quando a gente ficou, depois que a gente... Mãe, a gente ficou zoando. Quando eu fiquei... Mano, a gente foi muito zoando. Bom, beleza, João. Então meio que tu vai ter que fazer uma escolha, porque... Mano, o que é meu? Para! É sério, mano. A gente chega. Eu tô cansada. Não tem... Eu tô cansada. É tipo, é a única pessoa. A única pessoa que eu tenho os filmes. Mãe! Só que é o tempo inteiro. Mas eu não tenho nada. Se eu sair os dois, eu ia ficar aqui sozinha, mano. Mas a gente chamou eles pra gravar. Mano, na moral... Não, eu entendo a Carol, mas eu acho que não sei lá. Quanto no negócio da série também, uma parte que a gente começou a falar... Mas é profissional isso. Não, aí eu só quero que tu coloque os pontos. Negócio da série, é vídeo gravando, é um monte de coisa. Vocês já ficaram. E aí, tipo, você fica o tempo inteiro de duplinha. Eu não tô de duplinha, velho. Ah, mano. Bibi, por favor. Mano, eu já é adulto. Já sabe que sei. Mas eu sou amiga do João, mano. Eu não vou ficar longe dele, porque vocês tem um bagulho, velho. Tipo, é amizade, velho. É, mas é isso. Sei lá, gente. Talvez eu possa se colocar um pouquinho no meu lugar também e tentar entender também. Eu entendo. Eu entendo muito. Sei lá. Mas eu quero que você entenda que eu e ele, a gente nunca vai fazer nada. Nunca vai passar disso. Até que ponto. Mano, aí é questão de você confiar, velho. Porque eu tô dando a minha palavra pra você. Eu não tenho nada com o João. Nada. Nada. Zero. Aí ainda rolou um negócio lá de que até agora eu não entendi que se tu tinha deixado de me seguir ou não. Tipo, é um monte de coisinha. Bem quando eu tava viajando, mano. Aí eu tava viajando, aí rolou que vocês me beijaram. Aí tipo, agora vocês não se laram. Não. Você própria me disse que quando eu dei o bagulho lá de discutir, eu falei com você. E você disse, não, o Instagram tinha bugado comigo também, que eu tinha dado um balão de desenho. Porque pra mim tava tudo resolvido. Só que aí, vendo essas situações uma em cima da outra, eu tô começando a me sentir mal. Tá, tá. Tá, demorou. Me fala alguma coisa que eu posso fazer. Porque eu não imagino nada que eu posso fazer. Porque eu não tô fazendo nada. Pra na realidade, eu acho que é mais o João do que... Pra mim, tipo, a gente precisa parar de gravar. Mano, eu não aguento mais. Tipo, tá saindo mais forte do que eu. Pra eu chegar nesse limite de tentar parar vocês é porque realmente chegou no meu limite de ciúmes. Infelizmente é isso. Ah, moça. Se você quer, eu vou fazer o quê? Se tá surtando, eu vou fazer o quê? Eu não fiz nada. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu poderia ter dito, ó, desculpa, eu não vou fazer mais. Mas eu não fiz nada. Também não fiz nada. Isso que eu por aí, entendeu? Mas eu nem percebi que essas coisas... Ah, é? Deitado. Não, percebi, mas percebi foi pouco. Você que chama ela e você não percebe. Não sei lá. Não sei lá. Mano, não tem nada a ver esse negócio de ciúmes. Eu tenho de coração. É muito... É amizade, velho. Tipo, e eu não tô falando isso por causa de mim. Tô falando isso por causa de vocês. Pra você. Tipo, velho, se você conversar com crise de ciúmes logo cedo, só vai cagar o razão de você. Que aí é ruim isso, tá ligado? Mas é que... É exatamente isso. Tipo, mano, é demais, entendeu? É uma crise. É demais, é demais. É o tempo inteiro. É uma hora. Você vai sentir ciúmes o dia que tem real motivo pra sentir ciúmes. Porque não teve motivo nenhum. Mas eu acho que eu teria também algumas vezes. Porque a Libi fica um pouco em cima das ciúmes. Exatamente. Eu não aguentei com ele, é sério. Mano, o que você tá fazendo, velho? Desculpa. Que isso, mano? Eu não aguentei. Tem uma câmera lá. Eu não aguentei do lado. Eu não aguentei do lado. Eu não aguentei do lado. Mano, que eu fiquei em cima de você? Eu não aguentei. Eu aguento, mano. Ô, Bia, Bia. Eu não aguentei. Eu me dei. Mano, Bia. Não, você encosta na cara, mas tem que me desculpe. Mano, eu não tenho ciúmes de nada. Quem dirá de ti? Mano, eu entrei em desespero e falei, gente, Carol, o que aconteceu? Do nada. Eu comecei a falar, tá TPM, normal. Eu tô mesmo. Eu tô mesmo, mas foi só uma... Uma zoeira mesmo. Foi só uma surtadinha. Não, porque eu não sabia onde que ia parar. Aí eu falei, meu Deus, eu soltava uma aqui, uma câmera. Quando o João falou, eu falei, não, não. Também não sei muito bem, não, porque a Bibi fica mesmo. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, ele não falou isso. Eu internamente falei, ele não falou isso. Aí eu olhei pra ti, eu... Bom, galerinha, é isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem, paz, gente. Paz, hashtag paz. É isso, quem ficou até o final, comenta, hashtag paz. Paz com S, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, meus amores. Beijo. Tchau. Exorbe de coração.